Tenho sobrevivido em meio a esses anos A custa e a suor e dor de muitos outros Pois eu não sou o único a ter a realidade Dá pra concebida e estampada em minha cor Em minhas gerações minha cor foi se moldando Espécie de um selo ou ninjo de espécie Macaco meio humano foi como me deixaram Na sociedade escória eu sou classificado Sobrevivendo, tô me virando Tô me mantendo no mundo de pranto Sobrevivendo, tô construindo O meu direito até meu espaço As ondas tumbadas em lembrança do passado Passaram em minhas mãos como faca a piada A minha vida tinha pressa ao longo desses anos E as favelas e os guetos são as minhas moradas A decisão que eu tive foi ter que trabalhar Alimentar a todos pra vida continuar Dizem que a minha raça tem gente malandra Rouba o que não tem para não ter mais nada Sobrevivendo, tô me virando Tô me mantendo no mundo de branco Sobrevivendo, tô construindo O meu direito até meu espaço Sobrevivendo Sobrevivendo Tanto sonho Tanta coisa a gente quis em preto Sobrevivendo, tô me virando Vou me mantendo no mundo de branco Sobrevivendo, tô construindo O meu direito até meu espaço Sobrevivendo Tô me virando Tô me mantendo no mundo de branco Sobrevivendo Tô construindo Sobrevivendo Tant delante Tanto sonho Sobrevivendo Tanto sonho Tanto sonho Tanto sonho Tanto sonho Tanto sonho Eu sou negro sim, eu vou vivendo Eu sou mama, africa, sobrevivendo Eu sou negro sim, eu vou vivendo O sombrio dos palmares não está morrendo Eu sou negro sim, eu vou vivendo Tem gente que é branco e está morrendo